Agora eu vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados Pra essas sementes mal plantadas que já nascem com cara de aguardadas Pra essas pessoas de alma bem pequena remoendo pequenos problemas Querendo sempre aquilo que não tem Pra quem vê a luz mas não ilumina suas minicertezas Vive com todo o dinheiro e não muda quando a lua cheia Pra quem não sabe mais Vive explorando alguém que caiva no seu sonho Como países que vão aumentando Como insetos em volta da lâmpada Vamos pedir piedade Senhor, piedade Presta a gente careta e covarde Vamos pedir piedade Venha a piedade Lhes dê grandeza e um pouco de coragem Que ficam? Lhes dê grandeza e um pouco de coragem Aấm dos e quatro Ajuda a gente careta e um pouco de coragem Vou fazer a sua música E a gente careta e um pouco de coragem Quero cantar só pra pessoas fracas Que tão no mundo e perderam a viagem Quero cantar o blues Com o pastor e o bingo na praça Vamos pedir piedade Pois ao incêndio sobre a chuva rala Somos iguais em desgraça Vamos cantar o blues da piedade Vamos pedir piedade Senhor, piedade Presta gente careta e povarde Vamos pedir piedade Se é a piedade Me segrandeja um pouco De morar em mim Pra quem não sabe amar Vive esperando alguém que caiga no seu sonho Como varizes que vão aumentando Como insetos e volta da lâmpada Vamos pedir piedade Senhor, piedade Que essa gente careta e covarde Vamos pedir piedade Vamos pedir piedade Senhor, piedade E dizer um pouco de coragem Ah, 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 ah Alguém